Vamos dar atenção agora para os comentários, né, WD? Isso, vamos nessa. Tem umas perguntas aqui da hora, mas depois nós faz, né, já adianta. O cara colocou aqui, qual o rap dos últimos cinco anos que você considera clássico? Boa pergunta. Ah, mano, homens também choram, do Zona de Risco, tá ligado? Essa é uma música que virou clássico nos tempos agora. Porque tá difícil fazer um clássico, né, mano? Sem encaixar um clássico. Os caras conseguiram fazer um clássico e hoje a galera canta com os caras que nem... Canta Lembranças, tá na hora, Lei da Periferia, Você é Capaz, do meu álbum, canta, tá ligado? Vários sons. Lei da Periferia é zica demais, mano. Ô, WD, o cara perguntou aqui, o Peterson do Santos. Pergunta quem fez a música geral, salve aqui, Baixada Santista 013. Quem escreveu a música geral foi o Aplique. E as partes que eu canto, geralmente as partes que eu canto é o que escrevo, né, parça? Sim. Quero trocar ideia com o Aplique ainda também, o cara é da hora, né, mano? Não, pô. Pode chamar o negão que eles vão ver. Mil graças e ideia. É, né? O cara falou... Boa noite, o Regiane Fiuza. Boa noite. Queria saber qual a opinião do WD sobre a brutal morte do Congolês no Rio de Janeiro. Ô, parça, é... O bagulho é louco, irmão. Eu discordo totalmente. Eu não sou a favor. Eu achei covardia, tá ligado? O que aconteceu com o mano. Eu postei até no meu stories no Instagram lá, né, mano? Homenagem lá pro mano. Tá ligado? Não é justo, não foi digno, né, mano, de um brasileiro tratar uma pessoa da mais, né, mano, da nossa raça aí, mano, sofrida aí, negra da África, tá ligado? Não é certo, parça. É covardia, covardia em alto grau, tá ligado? A gente também, a gente também, fazem com a gente também fora do... Quantas minas foram mortas fora do país, por estrangeiro, quantos brasileiros, tá ligado? Mas não serve nem pra nós e nem pros caras. Ninguém merece morrer daquela forma, parça. Ninguém merece morrer, né, mano? É. É triste, porque o cara foi só procurar o direito dele de receber o salário, né, meu? Pra você ver. Pra você ver qual que é. É igual o... O Brasil, até no nosso povo, existe uma estiração que é foda, tá ligado? Na própria periferia existe aqueles, mano, que é... Bom, mano, na periferia tem cara que vira até policial, então, às vezes, como é que fala? A periferia não acorda pra esses bagulho, mano. Parece que os caras, parece que tá, entendeu? Tá comendo... Irmão, o dia que nosso povo olhar um pro outro e falar, nós juntos é tudo mais forte, aí o bagulho muda. Aí muda de verdade mesmo, que vai apavorar os caras de uma forma que os caras vão ficar em choque. Só que o que acontece? Os caras são donos das armas, donos da água, donos da comida, donos de tudo. E nós só temos o quê? Somos nós que movimentamos o combustível, movimentamos o que eu digo assim, a maioria que movimenta, vamos por exemplo, a gasolina. Somos nós que consumimos a gasolina, somos nós que pagamos a rua que é asfaltada, somos nós que pagamos as mazelas deles, pagamos tudo. Mas o dia que a gente chegar pra... Vamos acordar, gente. Mano, vamos brecar a renda dos caras. Os recursos dos caras. Ainda nessa fase que a gente estamos, né, mano? A gente ainda somos o braço de empresas de tudo. Tá ligado? Você pode ver que estão transferindo tudo pra celular, pra computadores, trabalhar em casa, tal, tal, tal. Estão substituindo pessoas por máquinas e tal. Então, parça, por enquanto dá pra gente ainda bater de frente. Depois que eles dominarem essa outra parte, já é. Já tá sendo dominado, né? Mas que eles tiverem o controle total, já era. Aí, onde vem a tal da... Na minha visão, a agenda global que eles estão falando, tanto é que eles têm que ir até 2030, eles têm que fazer várias mudanças. Creio eu que até o dinheiro vai deixar de existir, tá ligado? E o nome vai ser créditos. É igual... O WD, é igual o professor Kalyadier fala direto, né, mano? Que estamos em território inimigo, mano. Sim. Totalmente hostil. Então, estamos em território totalmente hostil. Hostil. Preconceituoso. Nossa, é foda. Sim. E eu imagino assim, porra, mano. Cada cidadão brasileiro, tá ligado? Eu fico pensando assim, ou cada cidadão da Terra. A gente não somos alienígena, tá ligado? Por que você construir uma casa, você tem que pagar impostos, você tem que pagar a vida toda, IPTU, você tem que pagar... Sendo que a gente é desse planeta, certo, parça? A gente, cada... Eu acho que cada cidadão, por... sendo obrigado a ter o seu pedaço de chão pra ele construir a sua casa, tá ligado? Por que o ser humano... Sendo que a gente somos desse planeta, nascemos nesse planeta, certo? Porque existem os donos, certo? Os manipuladores, os criadores de regras e leis. É um final de mato, né? Escapa tudo no mato. Então, é uma coisa que eu também não concordo, parça.